Música de preço baixo, Derian Casa e Escritório, entregando pra toda Santa Catarina. Entrega, montagem, é barbada, né? E com preço bom. Olha a dica bacana do Shop Mais. Se liga nessa cadeira, Sevilha, alta, cores marrom, branco e cinza, de R$ 739,00 só por R$ 625,00. Tem essa banqueta, alta, polipropileno, pode molhar, pode jogar na sogra. Modelo Sofia, de R$ 139,00 por R$ 115,00. Pagamento em até 10 vezes no cartão sem juros. Promoção do mês de maio, todo mês de maio, 10 vezes sem juros no cartão. Vem pra Derian Casa e Escritório.